Onde o mundo acordou mais triste Guia meu pensamento pra entender esse momento De ver ir embora o mar do Tazélia, da Bahia e do mundo Fazendo chorar o coração brasileiro Formando um mar mais bonito nas brancas areias do infinito Sinto saudade, alegria por sabê-lo eterno Assim indo embora sem dizer adeus Sinto saudade, alegria por sabê-lo eterno Assim indo embora pra brilhar no céu No céu da Bahia e do mundo inteiro Fazendo chorar o coração brasileiro O amado Tazélia Onde o mundo acordou mais triste Querendo estar na Bahia Nem que seja só por um dia Pra sentir o que é ser amado Na Bahia nasceu Jorge No mundo morreu o amado Estrela de brilho raro Acendeu no firmamento Guia meu pensamento Pra entender esse momento De ver ir embora o amado Tazélia, da Bahia e do mundo Tazélia, da Bahia e do mundo Fazendo chorar o coração brasileiro Formando um mar mais bonito Nas brancas areias do infinito Sinto saudade, alegria por sabê-lo eterno Assim indo embora sem dizer adeus Sinto saudade, alegria por sabê-lo eterno Assim indo embora pra brilhar no céu No céu da Bahia e do mundo inteiro Fazendo chorar o coração brasileiro O amado Tazélia O amado Tazélia Legenda Adriana Zanotto